E quando for beijar bem, resta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, resta esse amor em mim E quando for beijar bem, não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que a morte não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Vem comigo! Não pode insistir, chega de se multir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera E nessa vida nada se lembra E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra somar Pra completar O nosso santo adeus O amor da sua vida sou eu Tudo que me conheceu E o filme precisa de nós Eu implorei pra voltar E eu me mato na unha Diz que eu tava soltando, eu tava solteiro Porra, meu irmão Eu implorei pra voltar Não me manda embora Cumprindo na sua vida Nessa liberdade provisória Mas tem que me alcançar